Olá pessoal do Cropada, tudo bem? Eu tô aqui com o Thiago da Aputure e o Thiago ele é o especialista, né? Ele representa a Aputure aqui no Brasil e ele é o cara que sabe tudo de toda a linha Aputure. Eu sei que esse é um vídeo muito esperado por muitos de vocês, porque eu já comento no Instagram, eu já comento há muito tempo sobre esses LEDs, eu sou muito ferrenho defensor do LED, né? Como uma luz que você pode usar para o seu set e usar para a produção em cinema. E assim, nos últimos anos, muitos fotógrafos das antigas, eles tinham preconceito com LED, eles eram caras que vinham muito do tungsten ou de outras fontes e era justificado, né? Um pouco desse medo com LED, porque antigamente não tinha tantas opções boas, né Thiago? Isso, o principal motivo por esse medo é o CRI, porque antigamente era difícil você calibrar o magenta ou o verde do LED. O azul sempre foi alto, mas o verde é difícil você calibrar. No B-Roll vocês vão poder estar dando uma visualizada do que é equilíbrio de magenta e de verde, que é muito importante você ter em uma tecnologia LED. Além disso, nenhuma luz da Apture flica, nenhuma começa a oscilar, tem esses problemas de flicker. Você sempre vai ter uma imagem limpa, mesmo que você filme um super slow motion com mais de mil FPS, tudo é possível fazer com a nossa iluminação. Aqui a gente está com o TRI-8, ela tem esse nome porque são 888 bolinhas de LED. TRI-8, né? 3x8. Esse equipamento acompanha duas baterias MPF da Sony, você ainda pode carregar ele diretamente da tomada. Quando você pluga na tomada, carrega as baterias e ilumina. Você ainda pode trocar isso daqui por um V-mount e utilizar uma bateria V-mount. Eu comprei um desse e eu uso muito em setup de entrevista, coisas pequenas. Ele também tem um acessório que é uma caixinha, um softbox, um easybox que você põe. Tem tipo umas varetinhas, umas longarinhas que você prende uma difusão na frente. E assim, uma coisa que me encanta muito da luz de LED é a facilidade que eu tenho de rodar a bateria. Então muitas vezes eu estou em locações onde ter uma régua, ficar passando o cabo vai gastar muito tempo. Então por exemplo, um setup que você vai dentro de uma empresa filmar, que você precisa ser muito veloz. Os assistentes já preparam as duas baterias, que é a Sony NPF, que é uma bateria muito fácil de você ter acesso. Você monta e assim, uma luz com uma qualidade muito alta e você tem essa entrega estilo painel, né? Isso. E aí também vocês tem outros aqui na linha, né? Tem esse daqui que seriam umas linhas de controle. Você tem um controle muito bom porque você possui já o Fresnel, os Burn Doors e os Gel Holders embutidos na luz. Existem duas versões, que é a B-Color, que é a Mini 20C, onde você consegue controlar a temperatura de cor e a intensidade pelo mesmo botão. Então, cliquei, começa a controlar a temperatura de cor. A galera gosta muito de saber sobre cinematografia, né? Como que você usa cada coisa. Nada substitui nada, né? Cada um é feito para uma coisa. Eu uso, por exemplo, os LEDs da Aputure em diferentes aplicações. Eu faço produções grandes, onde eu vou usar um 300D, eu vou usar um Light Dome, eu vou usar difusões grandes, eu vou trabalhar num set grande, King Arthur, FG elétrica e tem as soluções menores também, que eu também faço o estilo filmmaking, que eu faço coisas menores. E aí, por exemplo, esse cara aqui também roda a bateria e até quando você está numa produção grande, você pode usar esse cara aqui para fazer um risquinho na parede, porque ele já tem uma lentezinha Fresnel embutida que te dá mais controle, né? Isso, uma Hair Light, uma cena na parede, uma Feel Light, tudo é possível fazer, mesmo com esses carinhas aqui. Eles têm um controle também Fresnel, aqui a gente consegue ver o grau. É super portátil e conveniente para carregar em qualquer lugar. Por exemplo, quando você não vai usar baterias, mas você vai ligar esse LED cabeado em algum lugar, o LED tem uma drenagem muito baixa em questão de amperes. Então, onde tradicionalmente eu estaria com uma equipe de elétrica ligando 20 mil watts de tungstenio, que eu preciso de cabos grossos para tolerar amperagem, tem toda a questão de segurança. E outra coisa, Thiago, muitas vezes a gente vai fazer produção, você tem que fazer uma entrevista na casa de fulano de tal. É uma casa, ela não tem estrutura elétrica para você ligar refletores grandes. E assim, quando você está trabalhando, por exemplo, até com o 300D ou com os outros, que tem uma entrega muito grande de potência, a drenagem em questão de amperes é muito baixa. Então, eu cansei já de derrubar quadro de luz de várias locações que eu fui filmar. Então, você ter a comodidade de ter menos drenagem no LED é muito fácil, né? Sim, para você ter uma ideia, na mesma tomada onde você consegue plugar um tungstenio de 2 mil watts, você pluga cinco dessa. E essa daqui, uma dessa que vale a um tungstenio de 2 mil watts. Eu vou subir aqui um pouquinho, talvez estoure. Esse seria um resultado final já suavizado pela Softbox, que no caso seria esse balão chinês que está espalhando a luz por todo o cenário. E também é legal falar, isso aqui é como se fosse um balance, né? Tem a PSU, né? Que é a Power Supply, que é a unidade de conversão de força. E aqui, olha isso aqui, toda a linha Aputure tem uma anteninha que ela é controlada sem fio. E vale falar que isso não é Bluetooth, ele é 2.4 GHz, né? É a frequência que a gente opera Wi-Fi. Então, é uma largura de banda que ela corre muito longe. E toda a linha Aputure conversa com esse controle, né? Então, eu tenho um 3.8 em casa. Eu tenho um outro amigo que também tem 3.8, que às vezes a gente filma junto. E aí, a gente configura cada um num canal. E às vezes também eu alugo um 300 e eu ponho todos esses LEDs juntos. No mesmo controle, você faz tudo, né? O tempo é muito valioso, né, Thiago? Muito valioso. Assim, quando você tá no set, às vezes você tá numa estrutura mais compacta, menor, você precisa diminuir potência. E quando você tá com o Fresnel de tungstênio, ou você diminui potência fechando o bandor, que é um truque, mas modela a luz, acaba tirando um pouco do desenho, ou pondo aquelas redes. Ele é muito quente, você precisa ter a ajuda de alguém. Muitas vezes eu monto o meu set LED Aputure, e com esse controle todo, eu aloco em cada canal um grupo de luzes. Ah, agora eu não quero mais isso, eu vou desligar. Agora eu vou fazer um mood mais escuro. Então, muitas vezes, eu já pensei numa luz que ela é coringa, que ela funciona pra várias situações, e eu não preciso ficar mexendo em luz. Eu só desligo a key light, eu deixo os contraluzes ligados, e deixo o fio light aqui do lado. Então, você faz tudo por um controle remoto. Quantos metros pega esse controle remoto? 150 metros. É, mais ou menos o que você teria no roteador Wi-Fi da sua casa. Por isso que esse protocolo é tão legal. Você pode ligar o 300D, por exemplo, de V-mount, e aqui é Gold Mount, né? Nesse caso, seria Gold Mount, mas também tem a versão com duas V-mount. Você precisa de uma bateria de, pelo menos, 190 mAh, com 10 amperes. Pra ligar ele, ele vai funcionar com essa configuração, pelo menos uma hora e meia. Tem lugares que realmente não vão ter tomada, você não vai conseguir, ou você tem que carregar um gerador. Eu já carreguei muito gerador Honda, pra cima e pra baixo, em produção, e aí você fica com ele, você tem que deixar ele fora da casa, ele faz barulho, atrapalha o som direto. Eu acho muito interessante a gente ver as tendências que o mercado dá, né, em questão de tecnologia. Além de falar da Apod, que é uma marca que eu gosto, eu falo sobre LED em geral. Porque muitas pessoas têm preconceito com LED e acham que não é possível fazer boas coisas com LED, né? O Thiago falou mais cedo sobre CRI. CRI vem do inglês, que é Color Reproduction Index, né? É o índice de reprodução de cor. É o quanto que essa luz, ela emite o espectro inteiro igualzinho, né? Isso, e todo o espectro de cores que o sol consegue reproduzir, que a câmera capta pela luz do sol. Essa luz reproduz cerca de 95% ou superior, dependendo da luz, de todo o espectro na câmera. A câmera capta todas essas cores. É muito importante. Tom de pele, principalmente, né? Você vê, às vezes, LEDs muito baratos. E aí, não é nem questão de ser barato, é questão da qualidade do diodo, né? Isso. Você vê diodos que eles não fazem essa irradiação em níveis proporcionais, né? Então eles vão soltar mais vermelho, né? Vai mais pro magenta, mais pro verde. Que é um problemão. O balanceamento do verde e do magenta é muito difícil, muito difícil de fazer. É onde está o maior valor da iluminação profissional e do que a gente consegue com esses carinha aqui. Uma coisa legal dessa 300D, outra flexibilidade dela é que ela usa um boas. É muito fácil de eu trocar o modificador. O que seria o boas? Seria esses três pinos. É tradicional pra fotografia, né? Que são muito comuns na fotografia. Por quê? Na fotografia, você só dispara o flash, o flash é instantâneo e não esquenta muito. Na iluminação contínua, era uma dificuldade. Se você tem uma luz muito quente, você vai soldar isso na peça. Como a gente utiliza uma iluminação mais fria, a gente consegue ter essa flexibilidade de utilizar diversos modificadores, como esse Fresnel. Esse aqui é um Fresnel 2X, que eu posso colocar na luz e com o Spot e o Fluid, ter uma intensidade maior, controlar a saída de luz no Fresnel. Ainda eu conseguiria colocar uns Burn Doors na frente, se eu quiser mais controle. É legal esse suporte de acessório. Uma das coisas que me interessa nessa linha mais pró é que eu consigo ter esse balão chinês. Ontem eu tava, por exemplo, eu pedi na lista três balões chinês, eu fiz um videoclipe, né? Eram três balões chineses no teto de... Aí também tem a questão do peso, né? O meu gaffer agradece quando eu tenho luz mais leve. Porque eu tava com três balões de 2.000 watts e eu tenho o balão aqui, que eu posso transformar esse LED num balão chinês. Então, você protege o seu investimento, né? Porque você não tem que comprar vários refletores diferentes. Com o dinheiro de uma cabeça, você consegue ir assessorizando. Então, essa lente Fresnel aqui, ela é a segunda geração já, né? É a segunda geração. Nessa geração, ela é fechada. Então, você não tem vazamento de luz, tá? Essa lente, ela deixa a iluminação tão forte que a meio metro, eu tenho 48 mil lux. Muito forte. Se eu utilizar o Fresnel em Sport, eu teria 250 mil lux. Você consegue concentrar a luz, né? E, às vezes, você vai usar isso até pra rebater. Então, você pode pegar uma placa que você vai refletir essa luz, que você posiciona estrategicamente, por exemplo, o isopor ou alguma coisa branca e você consegue condensar. Nossa, até ofuscou meu olho aqui. É muito forte. É a mão rebate nesse caso. É, a mão rebate aqui. E você sente até um pouquinho de temperatura, apesar de ser frio, né? Você tá gerando muito fóton aqui. Então, é interessante, tipo, você ter o acesso de um Fresnel e você pode pôr o Bandol aqui na frente, né? Isso. Os Bandol podem ser colocados aqui na frente. Tem o Space Light também, que seria uma variação diferente da lanterna chinesa. É um cilindro maiorzinho e você ilumina a área. Temos também o Spotlight, onde a ideia é você ter um elipsoidal. Você tem três variações, 19 graus, 26 graus e 36 graus. De temperatura de cor, pro fotógrafo que vai usar esse LED, quanto que ele vai esperar de white balance de Kelvin, mais ou menos, aí? 5600 Kelvin. É uma luz balanceada pro branco. Você tem todo o espectro de cores, como a gente falou anteriormente. E ela não flica, né? É muito importante. Tem alguns que são bicolor. Quem que é bicolor na linha? O Trio 8 seria bicolor. A gente tem o Mini 20C, também é bicolor. O MX seria bicolor. Eu cheguei a usar o MX também. Eu lembro que ele também é USB-C já, né? USB-C. Ele tem esse painelzinho magnético aqui na frente, então tem os diodos aqui expostos e você pode também colocar na frente essa difusãozinha. É importante falar que eu acho que todos os LEDs aperture que são color temperature changing, né? Que mudam. Eles estão um pouco menos de potência. Então o preço que você paga por ter flexibilidade de Kelvin é ter menos potência. Isso. Mas isso você vai encontrar em qualquer LED que é bicolor. É um trade-off que a gente tem por conta de ter menos LEDs na placa, né? Nos meus LEDs que são bicolor da aperture, eu escolhi comprar a versão bicolor e perder um pouco de potência porque eu gosto muito da autonomia de trocar muito rapidamente sem ter que pôr gelatina. Então pra aplicações que precisam de muita potência, aí eu vou com ele normal e se eu precisar corrigir eu ponho um CTO, alguma coisa do tipo. Do mesmo jeito que eu já fiz com HMI, com vários outros refletores, eu ponho gelatinas. Mas pra coisas menores e aplicações mais do dia a dia eu costumo muito escolher a versão bicolor pra ter essa autonomia. Uma coisa legal da Daylight em relação à versão Tungustênio é que na Daylight você utiliza um CTO pra chegar no Tungustênio. Quando você utiliza o CTO você perde um stop de iluminação. Quando você vai de uma Tungustênio pra uma Daylight, você perde dois stops porque geralmente o CTB ele te tira dois stops de iluminação. Isso. Quando eu vou comprar filtro, tem leaf filters, rosco, tem um monte, eles mandam um gráfico com a transmissividade de luz. E todos os azuis, quando você tá corrigindo pra azul ele absorve muita luz então você perde muita potência. Isso aqui é uma prova d'água, né? Isso aqui seria uma prova d'água. Ele vai até 10 metros embaixo d'água mantendo o CRI. Ou seja, a primeira cor que você perde quando você tá embaixo d'água seria o vermelho. Isso daqui mantém a iluminação vermelho em águas limpas, tá? No mar, possivelmente, a gente não garante esse CRI porque o mar é um pouquinho mais esverdeado, é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim a coloração é muito fiel. Me corrija se eu tiver errado. Eu tô tendo um palpite, não sei, mas o vermelho seria a primeira cor que corre por conta do comprimento da onda, né? Isso. Porque, uma curiosidade, o Porto Sol, ele é alaranjado porque quando você tá, o Sol tá baixando, ele tá entrando na ionosfera aqui, apenas as ondas mais longas, né? Que atravessam mais longo conseguem chegar. Então, o Porto Sol é laranja porque as outras ondas elas têm frequências menores e elas morrem mais cedo. Então, a única onda que chega até o final é isso. E na água é o contrário. No caso, quem morre primeiro é o vermelho. porque a água ela quebra muitas das ondas do Sol e o comportamento é diferente. E é legal, né? Porque você pode você pode botar em situação de chuva, pode iluminar um aquário, uma piscina. E, gente, é muito forte. Efeitos. Ela também tem efeitos, essa aqui? Tem efeitos. Além dela ter efeitos, você pode jogar ela no balde, começar a mexer a água, você vai ter aquele efeito de piscina oscilando. Você cria várias cenas. Uma hair light, uma key light embaixo d'água. É uma... E a alimentação, ela tem uma bateria interna aqui? Ela tem uma bateria interna pra carregar ela é na USB-C de 0 a 100 em 45 minutos. Os meus LEDs Aputure, eu tenho o pequenininho, eu tenho o M9 e o M9 também, ele é mini USB, mas eu carrego. Várias vezes eu deixo... Teve um trabalho que a gente fez pra Cacau Show que eu precisava fazer uma luzinha de cabelo muito escondida e eles são muito leves. Eu peguei uma garrinha minha, eu prendi um powerbank nele pra ele rodar intermitente e eu deixei a luzinha de cabelo. Então, é muito prático, sabe? Eu gosto de luzes pequenas também. Eu usei um Aputure também uma vez também num outro trabalho de culinária, dentro de um micro-ondas, eu usei o meu M9 escondido, colado em cima e quando você abriu o micro-ondas vinha aquela luz bonita na comida. Então, são usos inteligentes que você tem que usar com a luz de perder o preconceito do LED, porque, Thiago, eu vejo muita gente falando, ah, essas luzes pequenas LED são pra pôr na sapata da câmera e ficar com aquele look de reportagem. Não, você pode usar ele como um diretor de fotografia. E por último, você tem aquele protótipo? Tenho sim. Eu acho que ninguém fez conteúdo disso no Brasil, esse aqui ainda vai sair, ele é o AL. É o MC, Amaran MC. Gente, ele é totalmente, ele é full RGB, né? Full RGB. Faz todas as cores, né? RGB. Tem alguns efeitos, ele pode ser carregado via wireless, USB-C também. Uma coisa legal é que se eu não tenho onde plugar, eu posso acoplar em qualquer estrutura metálica e ele fica. E também você tem controle muito preciso, eu estava puçando nele, ele tem HSI, né? Então você consegue escolher a matiz de cor, então quer um verde específico. Aí você quer ir tirando saturação porque esse verde está muito carregado, você vai tirando e você também controla a questão de potência para mais ou para menos. Algo que eu vejo em todos os LEDs hoje em dia, todos os fabricantes de LED viram o potencial de colocar efeitos neles, né? Isso. Nossa, eu já fiz tanto efeito old school, eu já fiz efeito de festa que eu pedi para o chefe de elétrica segurar o fresnel, soltar um pouco, fechar o bandor e ficar balançando para fazer festa. Então imagina o quanto o trabalho isso dá. Já fiz também sirene, eu lembro que eu peguei dois LEDs uma vez, eu gelatinei um de azul e um de vermelho, prendi no monopé e pedi para uma pessoa ficar girando para poder fazer o efeito de carro de polícia. E olha só isso aqui, ele já tem, e é forte, para um LED RGB, geralmente os diodos coloridos, eles não emitem tanto, dependendo do fabricante, é bem forte aqui, então você consegue ter todos esses efeitos. E um acessório que eu gostei muito, que eu vi na nave, eu não fui na nave desse ano, mas eu vi que vocês estão com acessório para o ALMC. Sim, sim, na verdade ele vai chegar em três versões, que é apenas a luz, um kit com quatro luzes mais um casezinho que carrega o wireless no case, e um kit com 12 luzes mais o case. São as três versões que eu gostei. sem fio, então você deixa tudo no case e está carregando, então você está no set, você tirou ele, botou no case, ele começa a carregar sem fio, e você tem controle via aplicativo ou via maleta? Você tem o controle via aplicativo, uma coisa legal é que você tem o color picker, você aponta o aplicativo para uma cor, ele pega aquela cor e joga para as luzes. Através do aplicativo você encontra uma luz lá que você quer mexer, aí ela te indica o posicionamento dela, só para você já saber onde está. Para quando tiver muitas luzes, perfeito. Eu lembro que os primeiros, vocês botaram centeninha nesse protocolo e parece que vocês estão com um protocolo novo já para a nova geração de luzes, vocês já terem toda essa comunicação sem fio, né? Isso. Mas a gente nunca esquece de quem já absorveu a gente no passado, a gente vai lançar um novo módulo, um novo acessório para as luzes antigas para que elas também funcionem no aplicativo, tá? Você vai conseguir controlar 300D a 120D, através do aplicativo se você tivesse acessório também. Ah, isso eu não sabia, isso é legal. Porque já tem todo, é 2.4, né? E aí, é Bluetooth esses aqui? É Bluetooth. Essa luz, ela serve como receptor se ela for a luz mais próxima ao celular. E esse receptor, ele reproduz para as próximas luzes. Então, essa luz conversa com a próxima, que conversa com a próxima, que conversa com a próxima. É uma tecnologia chamada Mesh. A gente linka todas as luzes entre si e a luz mais próxima do aplicativo é a que serve como receptor e multiplicador da informação. Então, você tem uma distância infinita se você tiver luzes posicionadas. Então, se eu pegar uma rua que eu coloquei 12 LEDs, cada um com intervalo de 50 metros, eu consigo controlar a última do final, porque todas vão replicando o sinal do meu aplicativo, né? A Opture, além de tudo que a gente demonstrou aqui, a gente tem sete lançamentos que foram anunciados nessa NAB. Esses sete lançamentos vão estar disponíveis no mercado na segunda metade do ano. Além disso, a gente está com uns projetos novos muito, muito interessantes, principalmente para vocês que gostam de poder. Fica atento, eu não posso revelar agora, mas em breve vai estar disponível. eu posso esperar para minhas produções maiores que eu preciso de pancada de mais do que 2 mil watts de tungstenio, parece que vai vir algo. Fica aguardando. Ok, ok. Eu adoro que todo mundo das marcas, eu conversei com, eu tenho vários amigos de várias marcas, conversei com o pessoal da Canon, conversei, aí eles me dão a entender uma coisa, quando eu respondo eles falam, é, fica de olho, eles nunca confirmam, eles nunca confirmam, sempre ficam com o ar, mas interessante saber. Tiago, muito obrigado pela conversa, e se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, vai acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do Tropada, se esse vídeo foi legal para você, compartilha com outro amigo que também gosta de iluminação LED, vê novas tecnologias, e também, lógico, se você curtiu, se inscreve no canal para acompanhar as novidades e dá um joinha para a gente. Eu sou o Davi Valente, valeu!